E é isso aí galera, seja muito bem-vindo, uma boa noite primeiramente Tamo junto, esse é o canal do Jura, tá piscando, tá gravando Parei aqui, não sei aonde né, mas... É por causa do que eu tô naquele sinal ali Mas tá beleza, estamos a bordo da nossa CG-160 Titan Flex Fazendo aquele rolezinho dominical Show de bola Muito bom mesmo Pra vocês aí que estavam querendo um videozinho de CG-160 Aí podemos agraciá-lo com mais um videozinho Mas não poderíamos deixar de filmar nesse lindo pôr do sol aqui Vamos limpar a lente, limpando a lente Tá tranquilo Já tá mais que limpa Jogamos o nosso guidom lá pra frente Guidão né Jura, ô Jura Tá bonito mesmo hein, tá bonito mesmo Olha o solzão, olha o solzão do Rio de Janeiro Obrigado meu Deus Uuuuuh Vambora, vambora MT9 Todo mundo errado, todo mundo errado, todo mundo errado É isso aí Todo mundo errado né, senhor Jura Mas tá tranquilo, estamos sempre ligados Não tem como hein Merdas conscientes, besteiras Conscientes E aí E aí E o freio combinado Fazendo O seu papel Estamos sempre preparados Para qualquer acidente, incidente Imprevisto A gente para estar no meio aqui Não são 2, 3, 4 São 10 anos de moto Vambora 4 minutinhos, ali quando a gente sair da Lapa A gente encerra a gravação, beleza? Domingão, de verão Aquele ali está bem nutrido, hein, brother? Galera, atravessa na faixa, hein? A faixa é para atravessar Onde está ouras lá? Cobert 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 Líquida de carnaúba Você joga aí, brother, com o tanque seco, limpo, né? Limpo e seco Espera uns 10, 15 minutos, assim, uns 20 minutos pra curtir bem E limpa com aquela flanela, meu amigo Vai ficar maneiro, hein? Mais uma dicasinha de limpeza aqui do canal do Jura Vamos aqui na lateral Jura, Jura, Jura Valeu, Tata Obrigado, hein, velho Alguns são bons, hein? E pior que eu já tive com um problema com o Tata Que eu tava ali rodando com sofrimento Eu tava até de PCX Aí o Tata... Vai, velho Só dá uma buzinadinha que a gente sabe, ó Buzinadinha que a gente... Vem cortando não, velho Vem cortando não que é a zerra Vai lá, bonitão Vai lá, bonitão Vem cortando, titanzeiro Também sou titanzeiro, velho Mas aqui é Jura É outro nível Vem cortando não, velho Faltou só setinha Setinha, setinha a gente fica sem saber Faltou só setinha, setinha aí Faltou só setinha Faltou só setinha Vamos lá. Vamos lá. Então galera, vamos encerrando mais um videozinho aqui. Um abraço a você que nos segue. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo like, pelo dislike. Que bom que você está com a gente aqui, tá? Isso que é importante. Um abraço a todo mundo, salve salve, tamo junto. Valeu!